O marco limite entre o corno anterior e a parte central é o forame interventricular. Pode ser visto nesse ângulo de visão como um pequeno orifício unindo o ventrículo lateral ao terceiro ventrículo, que está imediatamente abaixo. A parte central é formada pelo teto, que como eu disse a vocês foi retirado, que é feito pelo corpo caloso, quer dizer, todo o teto, ele é revestido pelo corpo caloso, pelo tronco do corpo caloso. O limite medial é feito pelo septo e pelúcido. E aqui eu tenho um limite lateral e um assoalho. Um assoalho e um limite lateral. O limite lateral, como eu disse, é feito pelo corpo do fórnix e duas estruturas interessantes. A estria terminal, que são fibras amídalo-hipotalâmicas, e uma pequena veia que acompanha a estria terminal, chamada de veia terminal ou veia tálamo-estriada. É possível observar nesse lado e também nesse outro lado. Olha, a estria terminal e próxima a ela a veia tálamo-estriada ou veia terminal. O assoalho, ele é feito, primeiro, pela superfície dorsal do tálamo, que aqui é bem evidente, e por uma parte do corpo do fórnix. O tálamo faz o assoalho e a porção mais lateral do assoalho e a porção mais medial é feita pelo fórnix. Nessa peça, nós observamos também alguns resquícios de plexicoroide. Tanto o plexicoroide quanto a telacoroide, observa-se uma pequena parte dele aqui, também ajuda a formar esse assoalho da parte central do ventrículo lateral. Olha aqui, você observa aqui uma pequena parte do plexicoroide. Então, recapitulando, o assoalho é feito pelo fórnix, pelo plexicoroide e a telacoroide, e pela superfície dorsal do tálamo.